O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mas deputada, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco a respeito do Brasil e da crise política institucional que vivemos. Depois de tantas ameaças do presidente Bolsonaro, dia 7 de setembro, ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros, especialmente Alexandre Moraes e também Luiz Roberto Barroso. O presidente ontem encaminhou uma carta à Nação, auxiliado pelo ex-presidente Michel Temer, de certa forma se desculpando, dizendo que não pretendia ofender os ministros, buscando aí uma trégua nessa luta sem sentido, de absoluta insensatez que o Brasil vive, sobretudo um país com tantos problemas sociais como nós enfrentamos, sociais, econômicos, alta, inflacionária, um país com miseráveis, milhões de miseráveis, milhões de desempregados, pessoas passando fome, com 100 milhões de brasileiros sem água potável, com esse ensanhamento, 35 milhões sem água potável. Enfim, o drama que este país vive há tantos anos. E, no entanto, perde-se tempo e energia com questiúnculas sem o menor sentido nessa briga institucional. Como sair desse impasse, desse embrólio, dessa crise que vivemos? Deputada Tava Tamaral, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Só queria reforçar o que você já trouxe, porque eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis das últimas décadas no nosso país. Há a pandemia, se soma a inflação, se soma o desemprego, a fome, o aumento do preço da gasolina, do gás. De fato, é um momento muito difícil e, como sempre, quem mais sofre são os mais pobres, são os mais vulneráveis. E aí, quando a gente tem essa crise política dessa proporção que a gente está vivendo, é claro que ela tem um impacto. Então, na hora que caminhoneiros que defendem o presidente da república vão às ruas, a gente vê automaticamente um aumento no preço do combustível, o que pressiona também a inflação. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que, olha, essa crise social, econômica, de saúde que a gente está vivendo, ela vem sendo muito agravada pela crise política. E aí, não, eu não consigo aqui separar a cidadã, a tábata da deputada. É muito frustrante ver tudo o que está acontecendo. É muito frustrante, inclusive, ver o presidente da república apostando nesse caos, botando mais lenha na fogueira, para ver o que acontece, para ver se assim anima a sua base. Tem muita gente sofrendo muito, tem muita gente morrendo muito, por causa, em grandes números, por causa dessa crise. Então, ontem, quando veio essa carta, ao que tudo indica, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, acho que todo mundo pensou, será que agora eles vão dar uma pausa, sabe? Será que agora o presidente da república vai trabalhar de verdade? Porque a gente olha para a agenda dele e é motossiata e é não sei o quê, mas não tem trabalho de verdade. E aí, uma hora depois, ele vai e ataca novamente um outro ministro que vai... Então, eu estou um pouquinho desculpando de que a crise, de fato, vai acabar agora, mas de todo modo, eu sou ciente que quanto mais ela durar, quanto mais ela se prolongar, mais gente vai sofrer no meio do caminho. A senhora acredita na possibilidade do impeachment, deputada? A senhora seria a favor ao impeachment do presidente Bolsonaro? Sim, eu sou a favor do impeachment já há algum tempo e é importante trazer algo que acho que a pandemia da Covid no Senado, ela deixou um pouco mais clara. Quando começou a pandemia e a gente viu o governo negando vacinas e a gente viu o governo se opondo às medidas que eram necessárias para o combate à pandemia, acho que todos nós, por algum tempo, pensamos que era só ideologia. Ah, eles estão fazendo isso porque precisam, enfim, espalhar fake news, inflar a base e etc. E aí, com a CPI da Covid, a gente vai percebendo que não era só ideologia, que havia corrupção por trás, que havia gente do governo Bolsonaro querendo lucrar com a compra de vacinas. Então, a gente volta para a estaca zero, que é a velha corrupção de sempre, que no Brasil sempre matou, mas que na pandemia mata muito mais. Então, a partir do momento que a gente entende que é um governo não só negacionista e autoritário, como é desde o início, mas que também é um governo corrupto, que também é um governo que coloca essa disputa pequena, miúda, sabe? De poder pelo poder, acima da vida dos brasileiros, que é um governo incompetente. E aqui, se a gente puder falar da área de educação, essa é a minha maior preocupação nesse momento, eu não consigo ver um fim a essa crise toda que a gente está vivendo sem o impeachment do presidente Bolsonaro. E, definitivamente, o impeachment está em pauta. E, no meu entendimento, é importante que os partidos que ainda estão no governo, sabe? Que ainda jogam com esse toma lá da cá, que ainda estão atrás de cargos, de emendas, que eles desembarquem desse projeto, que eles deem um basta a essa crise que a gente está vivendo. Porque notas de repúdio, os posicionamentos não melhoram a situação. Mas a senhora sabe muito bem, como deputada que é, que o impeachment, o processo de impeachment, depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, Partido Progressista, que é um partido, de certa forma, que dá sustentação ao Centrão e, consequentemente, ao governo Bolsonaro. A senhora acredita na possibilidade do deputado Arthur Lira mudar de posição e promover o processo de impeachment? Ou isso fica completamente fora de sentido em razão da ligação do PP com o presidente Bolsonaro? Os partidos do Centrão que apoiavam o governo Dilma foram aqueles que desembarcaram do governo e passaram a apoiar o impeachment. Tem uma coisa que a gente aprende, assim que pisa no Congresso, é que de uma maneira muito torta às vezes, mas ainda assim o Congresso é sensível à pressão das ruas. Os parlamentares ouvem o que é a população. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é quando as votações não chegam até a população. E aí a gente vê muito absurdo acontecendo. Então, nesse sentido, dado que o Centrão já desembarcou de um governo no passado, já apoiou o pedido de impeachment porque entendeu que era interessante, eu não acho que essa é uma barreira muito grande. Agora, é importante que a gente entenda que o Centrão apoia hoje o governo Bolsonaro com custo. E esse custo, ele vem na forma de cargos, na forma de emendas, na forma de uma parte do orçamento gigantesca que é controlada hoje pelo Centrão, que vem sendo distribuída pelo Centrão. Então, é importante a gente entender que essa conta é quem paga é o povo. Então, eu que, por exemplo, milito na área da educação e que estou desde abril do ano passado, junto com a bancada da educação, lutando para que alunos pobres, para que professores tenham acesso a um equipamento, tenham acesso à internet, cada vez que o governo Bolsonaro faz uma manobra e luta contra esse projeto, eu penso, eles estão dizendo que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para a conectividade. Mas até onde a gente sabe, pelo menos 10 vezes mais do que esse valor está sendo distribuído em compra desse apoio. Então, assim, a gente está pagando essa conta, sabe? Na hora que o governo vai ficando cada vez mais impopular, o Centrão vai aumentando ainda mais o preço que cobra para sustentar o governo, esse dinheiro não nasce em árvore. Esse dinheiro sai da saúde, ele sai da educação, ele sai de lutas que realmente importam, mas que cada vez mais são menos priorizadas. Então, o custo está ficando muito alto para a gente. Muito bem. Eu queria ouvir agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boca News TV, para que participe da nossa conversa e questione a deputada Tava Tamaral. Sim, Chico. Participação da Débora Silva, importante líder do movimento Mães de Maio, aquela tragédia que aconteceu aqui com os jovens, especialmente aqui na Baixada Santista. O Aldo Neto aí perguntando se a deputada vai sair do PDT, ela já saiu do PDT, se vai para o PSDB. O Ailton Candeia, a Marcela Barros, o Aldo também mostrando que a deputada é bem didática, a Tainara Talhaile. Não existe nenhum dispositivo legal que permita colocar em votação processo de impeachment sem depender do Lira? Não, não tem. Até o ex-deputado Beto Mansur já esteve aqui e falou que relembrou até como foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e relatou essa impossibilidade. Mas, deputada, duas questões aí que eu gostaria de conhecer. Com a sua experiência, apesar de nova na Câmara, nova idade, nova na Câmara, também, a senhora já conhece meio a forma como o presidente tem atuado. E hoje, na manchete do site, do site UOL, coloca assim, vamos aguardar, justamente para o seu público principal aí, do que houve, obviamente, muita gente atrelada ao presidente e não gostou aí dessa carta que foi divulgada ontem. O senhor acredita que é questão de tempo para o presidente voltar a agir da mesma maneira como ele agiu 7 de setembro? O senhor acredita que é questão de tempo, como já aconteceu em outras possibilidades? E uma outra, focada na questão da educação, que a senhora é uma pessoa que tem uma atuação muito forte nesse segmento. E aí a pandemia ficou muito clara, o senhor até falou a questão da internet, mas a pandemia, ela deixou mais clara, é uma preocupação muito grande. Existe já um abismo, isso é natural, infelizmente, em razão, não só aqui no mundo todo, como a educação foi afetada em razão da pandemia. Isso é indiscutível, os reflexos que a gente só vai sentir, mensurar, daqui a algum tempo, efetivamente. Mas uma preocupação, quando a gente tem uma disparidade aí, especialmente em escolas particulares, que as aulas praticamente foram retomadas, com as escolas públicas na grande maioria das cidades brasileiras. E isso, de certa forma, pode ser um impeditivo aí para a gente ter um abismo, ou seja, ao contrário, a gente ampliar esse abismo social entre estudantes da rede pública com estudantes da rede privada no Brasil. A senhora é um grande exemplo aí, sua história de vida é um grande exemplo de que é possível jovens de escolas públicas chegarem e atingirem, e no seu caso, até estudar no exterior. A senhora acha que a pandemia e a forma como o país está atuando, quais ações devem ser feitas para evitar ou diminuir esse abismo que vai acontecer, conforme todos os especialistas colocam nesse sentido? Perfeito, Fernando. Obrigada pelas suas perguntas, pelas perguntas dos nossos ouvintes. Primeira coisa, eu estou sem partido nesse momento, converso com vários partidos. Uma só coisa que eu queria complementar, que tem a ver com a sua pergunta, mas também com a conversa anterior, é que é importante a gente entender, eu falava desse custo que esse toma lá da cá tem para o nosso povo, que essa corrupção toda tem para os brasileiros. A gente está vivendo um momento em que, cada vez mais, o Centrão vai ocupando espaço dentro do governo Bolsonaro para sustentar esse governo, que já é extremamente impopular, e a gente tem que olhar que nesse momento se aproveita para passar uma reforma política extremamente negativa, que vai abrir muita brecha para a corrupção nos partidos. É nesse momento também que ainda trabalham para aumentar o valor do fundão. Ou seja, as coisas não estão desconectadas. O presidente vai ficando impopular, o preço vai aumentando desse apoio do Centrão, e tentam passar um fundão, passam uma reforma política extremamente assustadora do ponto de vista de combate à corrupção. E aí, em relação a se a gente pode esperar uma postura diferente do presidente da República. Olha, nada disso me surpreende. Bolsonaro foi deputado federal, vereador, etc., por quase 30 anos. Se eu não me engano, aprovou dois projetos em todo esse período que esteve na Câmara. Ao que tudo indica, ele tem ligações com as milícias do Rio de Janeiro. A gente já sabe de diversos esquemas de corrupção. Ele é a pessoa da val do açaí, do esquema de rachadinhas, sabe, dos funcionários fantasmas. Então, me surpreende quando as pessoas se assustam com o escândalo de corrupção no governo. Ele também é a pessoa que, sabe, defendeu torturadores, defende a ditadura. Então, assim, ele está sendo no poder o que ele foi por 30 anos na vida pública. Talvez as pessoas não acreditassem nisso. Então, não, eu não acho que a situação vai mudar. Eu acho que ele está esticando a corda e o povo vai cada vez enfrentando uma realidade mais dura. Em relação à pauta da educação, a pandemia ampliou muito essa desigualdade. E aí, ele colocou a educação no seu pior momento dos últimos anos. E como você falou, eu sou aguerrida nessa luta pela educação porque, para mim, não é teoria. Eu estou falando com vocês hoje porque eu tive oportunidades na educação. Mas sei também o que é perder um pai, o que é perder amigos, vizinhos, para o crime, para as drogas, para a violência, porque não tiveram acesso à educação. Então, é um absurdo o que está acontecendo. A gente está lutando na Câmara. 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 E as empresas que ganharem esse leilão terão que conectar as escolas públicas. A gente segue lutando pelo nosso projeto de conectividade. Aprovamos o Fundeb, que financia a educação básica, um fundo maior, mais redistributivo. Bem desafiador para essa área. Deputada, ainda sobre educação, que realmente é um tema fundamental. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é da vida pública nacional. A senhora foi eleita por um partido que tem como pauta prioritária a questão da educação. Muitos de seus fundadores e líderes, como o Darcy Ribeiro, por exemplo, sempre defenderam muito a educação. O próprio ex-governador Brizola e mesmo o ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. Aliás, vem do Ceará um belo exemplo na educação, que é no município de Sobral. A senhora certamente conhece a experiência educacional do município de Sobral, que conquistou, não faz muito tempo, os melhores índices nacionais nos testes, nos exames de aprovação, superando, inclusive, o índice de escolas particulares de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu lhe pergunto, o exemplo de Sobral, não se poderia desenvolvê-lo, praticá-lo em todo o país, num grande pacto, um pacto federativo pela educação, pela educação pública, porque é inadmissível o nível da educação no Brasil, sobretudo agora, em tempos de pandemia, os especialistas dizem, alguns foram entrevistados por nós, dando conta de que levaremos pelo menos uma década para recuperar esses dois anos perdidos por conta da pandemia, o comprometimento da educação, sobretudo daquelas crianças em fase de alfabetização. Pergunta, senhora, o exemplo de Sobral não poderia ser espalhado por todo o Brasil? Com certeza. Só um comentário. A principal razão de eu ter ido para o PDT foi justamente porque eu acreditava que era um partido da educação, mas, infelizmente, a vida real é um pouco mais dura, e aí me deparei com um partido que tem o mesmo nome em São Paulo, em vários estados, nacionalmente, há 30 anos. Mas eu continuo com esse mesmo nichinho, com esse mesmo sonho de acreditar que um dia a gente pode ter a melhor escola pública do mundo. E eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar em Sobral, de voltar para fazer uma pesquisa, e me tem as grandes inspirações nessa luta. São Sobral, no que diz respeito aos reais do ensino mental, Pernambuco, no que diz respeito à educação integral no ensino médio. São as redes que a gente tem, e olha, dá para fazer muito mais com o recurso que a gente tem hoje. E, em termos de sonho, é importante dizer que nós tivemos, por dois anos, uma luta muito grande da procada da educação. Deputada, o seu áudio está pipocando um pouquinho? O seu áudio está tendo uma certa... Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Por favor, continue. Perfeito. Se não funcionar, eu entro pelo celular, vocês me avisam. Pois não. Pode falar. Então, estava falando que foi uma luta de dois anos da bancada da educação, para a gente colocar o Fundeb na Constituição e aumentar esse fundo da educação básica. E um dos primeiros projetos que eu apresento, que foi um implemento ainda ao Fundeb, e justamente o grupo que tem que espalhar essas boas... que eu comecei a mencionar a partir dos dois anos. Nós teremos uma parte de cursos do Fundeb, que vão ser distribuídas para os municípios, seguindo dois critérios. Primeiro, os municípios terão que implementar boas práticas. Uma delas, que eu tive contato com o Sobral, é acabar com a indicação que é para diretor escolar. Na maioria dos municípios brasileiros, ainda são os vereadores que indicam que ficam os seus gestores das escolas. Então, a gente está listando quais são as boas práticas que a gente já aprendeu com o Sobral, com o Pernambuco, com tantos lugares. Então, para acessar esse recurso adicional, o prefeito, o secretário de educação vai ter que implementar essas boas práticas. E aí, esse recurso adicional vai ser distribuído para aqueles que melhorarem em relação a si mesmos nos índices da educação. Então, não importa quem está na frente e quem está atrás. Quem, por exemplo, ir dobrado, reduzir a desigualdade, vai receber esse recurso adicional. Então, essa parte do Fundeb, ela começa a valer em 2023 e eu estou muito ansiosa para ver a sua reação. Tomara. Mas, para iniciar com o Rafael, eu lutei bastante, que eu acho que vai contribuir para a qualidade. Tomara que dê certo, porque é a melhor alternativa para o país, a educação. Eu costumo dizer que a educação não deveria ser prioridade de governo, mas a razão de ser de todo e qualquer governo. Infelizmente, não é assim no Brasil. Deputada, eu queria agora voltar um pouquinho, antes de passar para o Fernando e para os nossos amigos internautas, lhe questionar a respeito da eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem já foi antecipada pela campanha presidencial e pela polarização existente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que, evidentemente, recuperou seus direitos políticos e certamente será candidato. Eu lhe pergunto, a senhora foi eleita pelo PDT, hoje procura um novo caminho, enfim. A senhora vê possibilidade de uma terceira via viável no Brasil na eleição presidencial do ano que vem? Eu vejo muita necessidade dessa terceira via. Meu primeiro comprometimento é contra esse governo autoritário, corrupto, incompetente que a gente tem hoje no poder. Mas eu entendo que essa polarização de Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro contra o PT, ela é muito ruim para o nosso país. Eu vi o que foi fazer a campanha em 2018 e vi as pessoas brigando, se agredindo na rua. E eu acho que isso tende a piorar. Então, eu trabalho todos os dias para que a gente possa ter uma alternativa, que é a dita terceira via, para que as pessoas não tenham votado em A porque não gostam de B ou votado em B porque não gostam de A. É muito difícil, sim. E, nesse momento, eu converso, acredito eu, com todos os candidatos a presidente que fogem dessa polarização. Mas eu acho que o que aconteceu no dia 7 de setembro, essas agressões, essa polarização toda que a gente está vendo, vai empurrando a gente para a necessidade dessa construção. Então, eu acredito que sim, nós podemos ter uma terceira via, nós podemos ter uma terceira opção nas eleições do ano que vem. A senhora sugeriria algum nome, não? Eu acho que quem escolhe esse não é o povo, sendo muito sincera. Eu converso hoje com várias pessoas, com Simone Tebet, Alessandro Vieira, Eduardo... Tivemos uma interrupção, deputado. São muitas outras possibilidades que estão aí. Mas o que eu... Voltou? Voltou, agora voltou. Por favor, continue. Peço desculpa, né? Não, não. Mas vamos fora, então. A senhora estava dizendo que conversou com a senadora Simone Tebet, com outros políticos... Alessandro Vieira, Eduardo Leite, Mandetta... Eduardo Leite, Mandetta, etc. Bom, só o PSDB, a senhora falou no governador Luiz Eduardo Leite, só o PSDB tem quatro candidatos. O senador Otácio Gereissati, o prefeito Arturo Vigílio de Manaus, o governador Doria... Enfim, só o PSDB tem quatro. Isso fez o... Só uma complementação. O que eu ia dizer, estando esses nomes, é que eu converso com todos eles. Mas o que eu defendo mesmo é que eles se juntem e daí saia uma coisa... Pois é, nós tivemos a oportunidade de entrevistar recentemente aqui, aqui mesmo nos estúdios da Boca News TV, o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, que também é candidato à presidência da República e que, como a senhora, não tem partido por enquanto. Ele está sem partido, estudando, após ser mais candidato à presidência. E ele brincando-se assim, que a terceira via está tão congestionada hoje em dia no Brasil. Realmente está muito difícil. Tão número de pré-candidatos pela terceira via tentando... Mas eu posso dizer uma coisa? Claro. E aí eu digo, talvez por ser muito nova, tenho essa coisa de dizer o que eu penso e, enfim, com muito respeito, mas dizer o que eu acredito mesmo. Não cabe à política e aos políticos escolherem quem vai ser o candidato de terceira via. Acaba é o povo. Eu acho que as pessoas têm que ir para a rua, têm que dizer o que pensam. Não pode ser só eu não sou o Lula nem o Bolsonaro. O que você pensa para o Brasil? Qual é a sua proposta para a educação, para a economia, para a geração de emprego? E aí o povo decide. Eu acho que, ao longo do próximo ano, eu acredito que essa salada mista aí, a gente vai conseguir ver alguém se desconfionando. E aproveitar... E em São Paulo? Como é que a senhora está acompanhando a sucessão em São Paulo, que me parece muito mais equilibrada do ponto de vista das candidaturas? Temos aí quatro ou cinco candidaturas fortes. As pesquisas, aliás, refletem isso. Há um empate técnico entre quatro e cinco candidatos, pré-candidatos. Como é que a senhora vê, como deputada paulista, o cenário da sucessão em São Paulo? Eu vejo o cenário em São Paulo com muito mais tranquilidade do que eu vejo nacionalmente. Porque o que me preocupa mesmo é essa polarização, essa violência, esse ódio todo. Então, até onde me consta, teremos eleições muito mais tranquilas. O meu apoio será decidido junto com a decisão do partido. Mas o que eu sempre vou buscar é alguém que fure a polarização. Que partido? Oi? Que partido? Estou conversando com os partidos. A senhora disse que a minha decisão será junto com o partido. Eu queria saber qual o partido. Não, essa decisão não existe ainda. Mas a gente tem que fazer a conversa. E aí eu acho que o mais importante é que, de novo, talvez a gente nem olhe com tanta preocupação para o cenário em São Paulo, porque por mais que a gente tenha discordância com A, B, C ou D, acho que o mais importante é que a democracia fique de pé. É verdade. Que as pessoas vão lá à frente. O que me preocupa hoje mesmo é o cenário nacional. Nacional. Fernanda e Maria, para a gente encerrar, porque a deputada tem compromisso. A deputada tem compromisso. E nós sabemos, vamos respeitar esse seu compromisso, deputado. Já vamos liberá-la. Por favor, Fernanda. Não, só para cumprimentar, a Tainara Talhari, falando da Simone Tebet, parece uma excelente escolha. O Paulo Eduardo Costa também, a Marcela Barros, o Aldo Neto, enfim, alguns dos internautas nos colocando aí a posição, agradecendo também a participação da deputada, que a gente sabe que tem o compromisso. E só para finalizar, deputada, a senhora, obviamente, seu nome na eleição municipal passada foi até citado aí para uma candidatura para a Prefeitura de São Paulo. A senhora, é claro, obviamente, ano que vem provavelmente vai ser candidata novamente a deputada, até porque a senhora foi a sexta mais votada no Estado de São Paulo e a décima quarta no país. A senhora tem pretensões futuras aí de ir por executivo no futuro, não tão distante assim, deputada? Voos mais altos, deputada. Acho que é importante lembrar que eu sou muito nova, né? Então, graças a Deus, tenho 27 anos e eu brinco que isso até me permite participar um pouco dessa confusão de discussão de terceira via, porque aí participo mesmo pensando que eu acho que é melhor. Em relação ao próximo ano, pretendo sim disputar a reeleição, acredito que sim, um dia terei muito a contribuir em uma posição do executivo, mas é importante dizer que, enfim, talvez por não vir da política, né, por assim dizer, eu não gosto muito dessa ideia da escadinha, sabe? Que você tem que dizer, né, se eleição eu disputo isso, naquilo... Porque, sendo muito sincera aqui, eu estou aqui hoje por causa da educação. Se eu dia entender que eu tenho mais a contribuir em outro lugar para a educação, eu saio. E hoje eu entendo que eu tenho muito a contribuir no Congresso. E também não gosto muito dessa ideia de sair para um, depois de dois anos abandona, sai para outro. Então, em nenhum momento eu considerei, no ano passado, ser candidata em São Paulo, vou disputar a reeleição no ano que vem, e aí vou entendendo onde eu acho que será a minha maior contribuição. Só para a gente não naturalizar isso, das pessoas se elegem, dois anos saem, dois anos saem, pensando no próximo mandato. E dia domingo só vai estar na Paulista. E aí você vai ver o que está fazendo. Exatamente. Domingo só vai estar na Paulista, né, que só colocou nas suas redes sociais aí. Domingo vai estar na Avenida Paulista, em São Paulo, obviamente, para poder aí... Dando dos protestos aí. Ato de protesto. Ato de protesto, né. Sim. Venho participando das manifestações a favor do impeachment de Bolsonaro. Estarei na Paulista no domingo e eu acho que é importante ressaltar, assim, quem me conhece sabe que eu tenho grandes diferenças com o MBL e sabe que eu me coloco no campo progressista. Mas manifestações não devem ser sobre candidato a, b, c, u, d. Elas têm que ser contra essa corrupção toda que está acontecendo, tem que ser contra esse governo incompetente, tem que ser contra esse sofrimento todo. Então, nesse sentido, fico bem tranquila de estar ao lado de quem quer que seja dentro da democracia e acredito que domingo vai ser uma oportunidade bacana de a gente mostrar que queremos um basta, tudo isso que está acontecendo. Muito bem, deputada Tabata Amaral, gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação, estamos liberando a senhora, porque a sua assessoria pediu que a senhora fosse liberada às 10 horas no máximo, ultrapassamos um pouquinho, mas de qualquer maneira, eu queria agradecer muito a sua participação e a sua presença. Pessoal, muitíssimo obrigada, se vocês me derem um minutinho, a gente falou muito de coisas muito difíceis que estão acontecendo, e como alguém otimista, mas que sonha com o Brasil muito melhor e que acha que a gente é muito melhor do que isso, eu queria só compartilhar uma vitória recente que nós tivemos. Não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, mas existe uma questão no Brasil que é a pobreza menstrual, que são mulheres que não têm recurso para comprar absorvente, é uma situação muito triste, de meninas perderem um mês e meio de aula por ano porque não têm absorvente. E aí imaginem a vergonha dessa criança, a tristeza de um pai que não consegue comprar esse absorvente para sua filha. E recentemente, depois de um ano e meio de muita luta, nós aprovamos um conjunto de projetos na Câmara, eu sou autora de dois deles, criando um programa que utiliza as mulheres mais vulneráveis. E aí nesse um ano e meio também a gente lutou muito aqui no estado de São Paulo. Então a rede estadual, ela já conta hoje com absorventes para todas as meninas que precisem. Diversos municípios, São Paulo, Praia Grande, já tem seus programas, Mogi das Cruzes. Então só para dizer que em meio a tanta dificuldade, isso mostra que o brasileiro é bom, sabe? A gente consegue enfrentar um tabu e a gente consegue endereçar uma questão difícil. Só para a gente não perder a esperança e lembrar que tudo isso vai passar hoje. Está certo, Deputada. Muito bem. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Boa sorte para a senhora e um bom mandato. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Até mais. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque. Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Cada dia mais completa.